Bom dia, eu sou a Bárbara Bouchala, economista Zanander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 31 de outubro. Os mercados globais reagiram aos dados de atividade e mercado de trabalho nos Estados Unidos, que aumentaram as chances de desaceleração do ritmo de corte de juros pelo Federal Reserve. O PIB dos Estados Unidos cresceu 2,8% no trimestre passado em termos anualizados, ritmo levemente abaixo do que o mercado esperava e do registrado no segundo trimestre, ambos em 3%. O crescimento da economia norte-americana foi puxado pelos gastos com consumo, tanto em serviços como bens, que avançaram 3,7% no período. Os gastos do governo, em especial com defesa, também contribuíram para o avanço do PIB. Tanto renda pessoal como poupança das famílias seguiram crescendo, ainda que em ritmo mais lento. A reflação dos gastos com consumo, por sua vez, desacelerou de 2,5% para 1,5% do segundo para o terceiro trimestre, assim como o núcleo da inflação, que expurga medidas voláteis como energia e alimentos. No entanto, a desaceleração foi menor do que a que os analistas projetavam, sinalizando que o processo de desinflação nos Estados Unidos, em meio à resiliência da atividade econômica, deve ser vagaroso. Hoje, teremos o resultado do Índice de Preço de Gasto com Consumo, o PCI, medida de inflação preferida pelo FED, referente a setembro. Corroborando a perspectiva de resiliência da economia nos Estados Unidos, o setor formal do país criou 233 mil vagas de emprego em outubro, muito acima da projeção do mercado e acelerando em relação a 159 mil contratações de setembro, que também foram revisadas para cima. Mesmo com os furacões do fim de setembro e início de outubro, o setor formal criou o maior número de vagas desde julho de 2023. Observamos, assim, nova abertura dos juros das Treasuries. Na contramão, o índice de XY, que compara o dólar a uma cesta de moedas fortes, recuou, puxado principalmente pelo euro. Os resultados mais fortes do PIB da zona do euro e da Alemanha ajudaram a moeda do bloco. Os índices de Nova York corrigiram parte dos ganhos recentes e encerraram em queda. Mais informações sobre o mercado de trabalho norte-americano serão conhecidas na sexta-feira, com a divulgação do relatório Payroll de outubro. Vale lembrar que a última leitura de setembro mostrou um resultado também muito forte, impulsionando os juros das Treasuries para cima. No Brasil, os investidores seguem aguardando novidades na seara fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reiteraram as mensagens de compromisso com a agenda de cortes de gastos. Segundo Haddad, a pauta é consensual na Casa Civil, enquanto Tebet mencionou que apressa na entrega das propostas, que serão previamente discutidas com o Congresso Nacional. O mercado continua, portanto, esperando a apresentação das medidas, que ainda não tem data marcada. Haddad também reforçou que a reforma tributária da renda será discutida apenas em 2025. Ainda ontem, a Câmara dos Deputados finalizou a votação da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, que agora traz sequência no Senado. Quanto aos dados, o mercado de trabalho seguiu aquecido no final do terceiro trimestre, sugerindo que o consumo das famílias brasileiras continuará resiliente neste curto prazo. Houve abertura de 278 mil postos de trabalho formais no mês passado, acima do previsto pelos analistas. Todos os setores, com exceção da agropecuária, apresentaram criação líquida de vagas no período. Descontada a sazonalidade, a geração acelerou de 118 mil para 126 mil vagas, considerando a média dos últimos três meses. Os dados estão alinhados à visão de que o COPOM aumentará o ritmo de alta da Selic para meio ponto percentual por reunião, entre outros motivos por conta da atividade econômica fortalecida. A PNAD contínua de setembro, que será apresentada nesta manhã, trará mais detalhes sobre a resiliência no mercado de trabalho brasileiro. No encerramento dos mercados, a curva de juros doméstica ficou praticamente estável. O dólar também acabou perto do nível do dia anterior, apesar de o câmbio ter batido quase 5,80 no início do dia. O apetite ao risco e a liquidez foram reduzidas, resultando em pequenas perdas para o Ibovespa. Nesta manhã, o euro ganha força depois de a taxa de desemprego na zona do euro ter atingido nova mínima, enquanto a inflação ao consumidor acelerou, de 1,7% em setembro para 2% em outubro, superando as expectativas do mercado. Excluindo o preço de energia e alimentação, o núcleo do CPI repetiu a variação de setembro de 2,7%. Na China, o índice gerente de compras oficial da indústria voltou ao patamar de expansão, acima do nível neutro de 50 e pouco acima do esperado. O PMI de serviços também avançou, possivelmente em resposta aos estímulos empregados no país pelo governo nos últimos meses. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.